Fala galera! Sejam muito bem-vindos! Chegou o dia da colheita do nosso pé de alface. Aquele alface que a gente fez o plantio no pote de sorvete de 1,5 litro. Se você quiser aprender como fazer esse processo, estarei deixando na descrição e assim que acabar com o vídeo sugerido. Alface orgânico, direto da nossa horta, nós mesmos que plantamos. E é isso aí, bora aproveitar agora que no almoço vai ter alface. . . . . . . . E aí